Eu conheci uma gata na internet Logo eu fiquei apaixonado E ela tinha uma voz, se sua falou que é capa de jornal E tá doidinha pra me ver, eu tava no bar Eu bebi todas, eu fui dormir quando acordei, não me lembrei E de repente o meu celular tocou, com uma foto ela postou falando no zap zap Ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap, é só no zap zap Mas ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap Eu gostaria de convidar pra cantar comigo aqui, Luciana Ferreira Deixa comigo Alex Moreira Alex, escuta o que eu vou lhe falar, eu sou apaixonada por você Você só quer viver de bar em bar, safado, não percebeu que eu sou doidinha por você Criou uma foto no zap zap, mas você não conseguiu me ver Porque a cachaça foi demais, eu tô no zap zap porque gosto de você Ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap Mas ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap É só no zap zap Eu conheci uma cantora na internet, logo eu fiquei apaixonado E ela tinha uma voz sensual, falou que é capa de jornal e tá doidinha pra me ver Eu tava no bar, eu bebi todas, eu fui dormir quando acordei, não me lembrei E de repente o meu celular tocou, com uma foto ela postou falando no zap zap Ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap É só no zap zap, mas ela só quer viver no zap zap É só no zap zap, é só no zap zap Alex, tudo que eu vou lhe falar Sou apaixonada por você Você só quer viver de bar em bar safado Não percebeu que eu sou doidinha por você Eu enviei uma foto no zap zap Mas você não conseguiu me ver Porque a cachaça foi demais, eu tô no zap zap porque gosto de você Ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap É só no zap zap, é só no zap zap Mas ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap Ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap Mas ela só quer viver no zap zap, é só no zap zap É só no zap zap, é só no zap zap Todo final de semana tem forro Lá nos botequeiras não tem coisa melhor Pra não pagar a entrada e churrasco é na faixa E as mulheradas não são soltas do salão E o cantor, canta sem parar E as bailarinas não param de dançar Mas sempre tem aquele que não aguenta não Quando vê as bailarinas ele quer passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas ele quer passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas ele quer passar a mão Todo final de semana tem forró Lá nos botequeiros não tem coisa melhor Pra não pagar entrada e churrasco é na faixa E as mulherada dançam solta no salão E o cantor, canta sem parar E as bailarinas não param de dançar Mas sempre tem aquele que não aguenta não Quando vê as bailarinas, ele quer passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, ele quer passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, ele quer passar a mão E o cantor, canta sem parar E as bailarinas não param de dançar Mas sempre tem aquele que não aguenta não Quando vê as bailarinas, eles querem passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, eles querem passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, eles querem passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, eles querem passar a mão Passar, passar a mão, passar, passar a mão Quando vê as bailarinas, eles querem passar a mão Olha só que gata que vai passando aí Quando chega na balada só quer se divertir Com vestido curtinho e não tá nem aí Causando coisa amiga pra boate de Berlim Mas ela é top, é top sim Só anda de marote, jeito esquila do que Mas ela é top, é top sim Saindo de Nova York pra boate de Berlim A deusada do camarote é poderosa sim Só anda com o patrão pra mostrar que é top sim Nas redes sociais ela pode não separar Essa gata é poderosa e faz os gringos arrepiar Mas ela é top, é top sim Só anda de marote, jeito esquila do que Mas ela é top, é top sim Saindo de Nova York pra boate de Berlim Forra, bancha, bancha, bancha Olha só que gata que vai passando aí Quando chega na balada ela só quer se divertir Com vestido curtinho e não tá nem aí Causando coisa amiga pra boate de Berlim Mas ela é top, é top sim Só anda de marote, jeito esquila do que Mas ela é top, é top sim Saindo de Nova York pra boate de Berlim A deusada do camarote é poderosa sim Só anda com o patrão pra mostrar que é top sim Nas redes sociais ela pode não separar Essa gata é poderosa e faz os gringos arrepiar Mas ela é top, é top sim Só anda de marote, jeito esquila do que Mas ela é top, é top sim Saindo de Nova York pra boate de Berlim Mas ela é top, é top sim Só anda de marote, jeito esquila do que Mas ela é top, é top sim Saindo de Nova York pra boate de Berlim Passa, passa, passa É pra se apaixonar Não me peça pra voltar Comigo não cola Não me diga que pensou Que eu estava errado Você se enganou Foi só pesadelo Mas tudo acabou Que eu estava errado Só quis ter razão Arrependimento Vou dizer que não Eu lhe dei meu coração Você jogou fora E com ele o meu amor Você estava errada Você se enganou Foi só pesadelo Mas tudo acabou Você estava errada Eu só quis ter razão Arrependimento Vou dizer que não Oh, 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 oh Paixão De amar com a ilusão Oh, 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 oh Que não Me vira solidão Não me peça pra voltar Comigo não cola Não me diga que pensou Oh, 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 oh Que eu estava errado Você se enganou Foi só pesadelo Mas tudo acabou Que eu estava errado Só quis ter razão Arrependimento Vou dizer que não Oh, 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 oh Eu lhe dei meu coração Você jogou fora E com ele o meu amor Você estava errada Você se enganou Foi só pesadelo Mas tudo acabou Você estava errada Só quis ter razão Arrependimento Arrependimento Vou dizer que não Oh, 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 oh Paixão De amar com a ilusão Oh, 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 oh Que não Me vira solidão Oh, 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 oh Paixão De amar com a ilusão Oh, 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 oh Que não Me vira solidão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila Sou o rei do camarote O rei da balada Onde eu chego é assim Sou da mulherada Corde um de ouro no pescoço E um Rolex no braço Pode ser loura ou morena Pode vir que eu traço Vou só notar de cem Eu sou a gente dançando Mas no camarote Elas dançam até o chão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila Sou o rei do camarote O rei da balada Onde eu chego é assim Só da mulherada Você só nota de cem Eu sou a gente dançando Mas no camarote Ela dançam até o chão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila Sou o rei do camarote O rei da balada Onde eu chego é assim Só da mulherada Você só nota de cem Eu sou a gente dançando Mas no camarote Ela dançam até o chão O carro é da hora Com suspensão Ah, todo combinado No seu louvará No bolso Só nota de cem Eu sou a gente dançando Mas no camarote Ela dançam até o chão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Vem, pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Pira demais O meu carrão é da hora Com suspensão Ah, todo combinado No seu louvará No bolso Só nota de cem Eu sou a gente dançando Mas no camarote Ela dançam até o chão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila No meu carrão é da hora Com suspensão Ah, todo combinado No seu louvará No bolso Só nota de cem Eu sou a ostentação Mas no camarote Ela dança até o chão É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila É os mina, pira, pira Pira, pira, pira Toma do Campari Whisky e tequila Eu cheguei, hein Che, che, che Joga essa bola Pra rei de Neymar Joga moda Pra quebrar Que a galera gritou É gol, é gol, é gol, é gol É gol de Neymar E o Brasil inteiro Tá esperando Esse momento chegar Joga essa bola no peito Se joga pra cima Deixa a galera lutar É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol de Neymar É gol, é gol, é gol, é gol E a galera gritou É gol de Neymar É gol, é gol, é gol, é gol E a torcida gritou Gol de Neymar É gol, é gol, é gol, é gol E a galera gritou Gol de Neymar Joga essa bola Pra rei de Neymar Joga moda Pra quebrar Que a galera gritou É gol, é gol, é gol, é gol É gol de Neymar E o Brasil inteiro Tá esperando Esse momento chegar Menta essa bola no peito Se joga pra cima Deixa a galera gritar É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol É gol de Neymar É gol, é gol, é gol, é gol E a torcida gritou Gol de Neymar E o Brasil inteiro Tá esperando Esse momento chegar Menta essa bola no peito Se joga pra cima Deixa a galera É gol, é gol, é gol, é gol E a galera gritou É gol de Neymar É gol, é gol, é gol, é gol E a torcida gritou Conte Neymar Che, tem, hein Che, che Eu não sou de brincadeira Toco qualquer parada Não falando por aí Que eu sou o rei da mulherada A, 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 a A Mia e Panela Tenta e suspensa uma A, a, a DJ Coruja Soca o sol soca as periqueta E quer dançar É a Bex Morena Que chegou para agitar Com essa swingueira Ninguém para de dançar Vai descendo, descendo até o chão Descendo um albundinho, balançando o popozão Vai, vai descendo, descendo até o chão Descendo um albundinho, balançando o popozão Eu não sou de brincadeira, toco qualquer parada Não falando por aí que eu sou o rei da mulherada Ah, ah, a minha ipa mema tem suspensão Ah, ah, DJ Coruja, solta o show, caspiriquete, quer deixar É a Pex Moreno que chegou para agitar Com essa swingueira ninguém para de dançar Vai, vai descendo, descendo até o chão Descendo um albundinho, balançando o popozão Vai, vai descendo, descendo até o chão Descendo um albundinho, balançando o popozão É a Pex Moreno que chegou para agitar Com essa swingueira ninguém para de dançar Vai, vai descendo, descendo até o chão Descendo um albundinho, balançando o popozão Olha todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Na sexta-feira eu saio pra falar No sábado eu volto em madrugada No domingo eu acordo ressacado Com aquela marrinha se começa a falar Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Mandei meu amigo fazer um currículo Pra ver se eu saio desse pecado Por isso que eu digo, existe um ditado Quem é puxa nasce feita e quem tem a própria fiada Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado A crise tá demais, meu patrão É desemprego demais, homem Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Na sexta-feira eu saio pra balada No sábado eu volto em madrugada No domingo eu acordo ressacado Com aquela marrinha se começa a falar Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Mandei meu amigo fazer um currículo Talvez eu saia desse pecado Por isso que eu digo Existe um ditado Quem é puxa nasce feita e quem tem a própria fiada Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado Todo dia pra mim É feriado, é feriado Todo dia pra mim, todo dia pra mim É feriado só porque eu não tô empregado O desemprego tá demais Eu fiz essa música pra alertar Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu Eu sou do rucu rucu Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu Eu não fumo cigarro Eu não bebo gaiança E no meu carro eu ando muito devagar Eu sou igual bicho preguiça Subindo numa ladeira Demora mais de um mês pensando se vai chegar Sou um cara reto É apaixonado por mulher E se ela me quiser Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Eu não fumo cigarro Eu não bebo gaiança E no meu carro eu ando muito devagar Eu sou igual bicho preguiça Subindo numa ladeira Demora mais de um mês pensando se vai chegar Sou um cara reto É apaixonado por mulher E se ela me quiser Tchê 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 tchá 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 Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Eu sou da quebradeira Eu sou do rucu rucu No quebra-quebra no tchê-tchê do tchá 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 Tchê 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 Baby, é tanta saudade Baby, é saudade de você, amor É saudade de você, amor A gente só dá favor quando perde E quando o grande amor vai embora É aí que o homem chora, baby É tanta saudade Baby, é saudade de você, amor É saudade de você, amor A gente só dá favor quando perde E quando o grande amor vai embora É aí que o homem chora, baby É tanta saudade Baby, é saudade de você, amor É saudade de você, amor Baby, é tanta saudade Baby, é saudade de você, amor É saudade de você, amor A gente só dá favor quando perde Mas quando o grande amor vai embora É aí que o homem chora, baby É tanta saudade Baby, é saudade de você, amor 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 Volta pra mim Eu sou alagoando, sou de palmeira dos índios Cabra da peste Cabra da peste, eu boto até pra quebrar Eu sou da swingueira, eu sou da quebradeira Eu sou o Edinho Primeiro e ninguém para de dançar É o Tchê 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 Eu sou alagoano, sou de palmeira dos índios Camarapeste, eu boto é pra quebrar Eu sou da suingueira, eu sou da quebradeira Eu sou mais de primeira e nem para de dançar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá É o Alex Moreno que chegou para agitar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem, treme, treme e não para de dançar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem dançar no índio e não para de dançar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem, treme, treme e não para de dançar Eu sou da suingueira, eu sou da quebradeira Meu som é de primeira e nem para de dançar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá É Alex Moreno que chegou para agitar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem, treme, treme e não para de dançar E é o tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem dançar no índio e não para de dançar Tchê-tchê e é o tchá-tchá-tchá Vem dançar no índio e não para de dançar Muito obrigada minha mamãe querida Por você ter me ajudado Nas horas mais difíceis a senhora tava comigo Sempre me orientando o que eu tinha que fazer Mas um dia eu tive que ir embora Peguei um busão e saí pela pista Pensei que é um sonho atacar sua minha vista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Muito obrigada minha mamãe querida Por você ter me ajudado Nas horas mais difíceis a senhora tava comigo Sempre me orientando o que eu tinha que fazer Mas um dia eu tive que ir embora Peguei um busão e saí pela pista Pensei que era um sonho até cansou minha vista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Mas um dia eu tive que ir embora Peguei um busão e saí pela pista Pensei que era um sonho até cansou minha vista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista Eu tava, tava, tava na Baixa da Santista Quando eu me deparei tava na Baixa da Santista